Oi, gente, tudo bem? Sou Vanessa Cristina, do Brechó Estilo Vanessa, do canal do YouTube Estilo Vanessa. Estou aqui para fazer um convite para vocês, que a partir de hoje vou estar fazendo de segunda a sábado uma live todos os dias, uma live no Facebook, para mostrar peças para vocês do Brechó, para dar dicas de moda, para nós falarmos um pouco sobre a história da moda, tá? E trazer participações. Então, quando tiver promoções, sorteios, vai estar tudo sendo lá. Depois disso eu passo para o canal do YouTube, mas fiquem atentos. Então, se vocês quiserem estar vendo peças, eu vou estar mostrando para vocês, aí vocês podem escolher, só vim buscar. Então, fica muito fácil de você, que não tem tempo para vir no Brechó garimpar peças. Então, não se esqueça, todos os dias, de segunda a sábado, a partir das quatro, entre quatro e cinco da tarde, eu entro ao vivo no Facebook, Vanessa Cristina Gonçalves Farias Barbosa. Depois eu posto no YouTube e no Instagram, que é arroba van.andernalimbarbosa. Se você quiser ir lá no meu canal no YouTube, que tem outros vídeos lá também, já do playlist do Brechó, também tem entretenimento, tem outros temas, que é o autismo, outras coisas que eu vou estar postando. Vai ser o canal Estilo Vanessa. Então, corre lá, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Um super beijo e até mais tarde. E eu volto.